Então, hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa história de como começou o trabalho com surdos aqui no Brasil, tá bom? Então, olha lá. Vocês conhecem ali, então, a importância do trabalho com surdos. Então, por que é importante ter esse trabalho com surdos? Né? Porque o surdo é uma pessoa que Deus ama. É isso? Você aceita? Isso não é verdade? Não é verdade? Deus ama o surdo? Sim, Deus ama a pessoa que é surda. Ele planejou essa pessoa com essa surdez. E aqui no Brasil, olha só. Então, na Bíblia, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, olha o que ele está falando. Jesus e disse-lhes, ele por todo o mundo, olha, todo mundo, todos os lugares, pregai o Evangelho, a história de Jesus. É pra você falar isso pra quem? Pra toda criatura. O que que é isso? É pessoa. Todas as pessoas. Ouvinte, surdo, deficiência visual, cadeirante. Todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Não é verdade? Então, tem muitas pessoas que me conhecem. Não sabem nada sobre Jesus. Não aprendemos sobre Ele. Então, eu e você, a gente precisa ter coragem de ir a esses lugares em todo o mundo, né? Todo ele evangelizar, falar de Jesus, falar a história dele, explicar tudo. A gente precisa, eu e você, precisamos ter coragem de ir? Você não pode cruzar o braço, né, ficar encostando, não vou fazer nada, não ficar tão gostoso aqui. Pode ser assim? Não, não pode. Por quê? Porque o surdo, né, tem surdo que morre todo dia. Tem ouvinte que morre todo dia. Idosos, jovens, crianças, todos os dias estão morrendo. A gente não pode simplesmente cruzar o braço e não fazer nada. A gente precisa encontrar essas pessoas. Ai, então, e começar a falar sobre o amor de Deus, né? Como se a gente trouxesse Deus ali e mostrasse o amor dele pra essa pessoa, não é verdade? A gente precisa disso. Olha só. Então, aqui no Brasil, existem 9.7 milhões de surdos. Ai, nossa, é muito. Sabe o IBGE? Em 2010, tinha esses dados. É de 2010, a gente está em 2017. Então, eu acho que deve ter o quê? Uns 11 milhões de surdos, mais ou menos, agora, no Brasil. Mas, só, não são crentes. E quantos deles reconhecem a Jesus? É pouco, né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar duro. Estar ali, mostrando Jesus na vida dessas pessoas. Mostrando a eles o amor de Deus. Porque poucos conhecem a história de Jesus. E o que a gente está fazendo? Né? A gente precisa, sim. Todos nós aqui. Nós precisamos. Você, tem amigo surdo? Sim, então chame. Traga ele pra igreja. Faça com que ele conheça a Deus. Você tem amigo intérprete? Pode chamar também. Porque vem aqui na igreja pra conhecer a Deus. Pode? Aproveita essa oportunidade. Pra gente sair falando as coisas de Jesus. Mostrando o amor dele. Pra essas pessoas. Então, a gente não pode simplesmente ficar ali quietinho. Não fazendo nada. Não. Nós temos que ter coragem. Nós precisamos ir rápido. Rápido é urgente. Você sabe? O dia que Jesus vai voltar. Ah, Jesus, ele vai vir aqui. Vai buscar. Você sabe que dia vai ser? Você não sabe. Né? Então, a gente não pode simplesmente cruzar o nosso braço. Ah, né? Deixa ele falar. Aí, o problema é ter. Porque ele não conhece Jesus. Não. Tenha coragem. Vá. Fala. Chame. Os seus amigos. Se evangelize. Mostre o amor de Deus pra ele. Você viu ali 9,7 milhões de surdos. E eu me preocupo com isso. E você? Você não se preocupa? Por favor. A gente precisa, sim, ficar atento. Ficar preocupado. Orar por esses surdos. Pedir pra que Deus ajude esses surdos, né? A fundar, de repente, mais ministérios com surdos nessas igrejas. Então, me ajudem nisso. Vamos orar por isso. Vamos orar juntos por isso. Pra abençoar a vida dos surdos. Né? Vamos ajudar eles. Você sabia que tem algumas pessoas que pensam, né? Mas você é ouvinte. Por que você está preocupado com o surdo? Ai, que bombeira. Não é isso. Eu sou ouvinte? Sim. Mas, você sabia que eu tenho um primo que é surdo? E foi ele que me mostrou Jesus? Ele é surdo. Ele mostrou Jesus pra mim? Eu sou ouvinte. E ele é surdo? E ele me evangelizou? E eu? Ah, nossa. É, realmente. É, você tem razão. Gente, ele é surdo. E ele me salvou. E eu sou ouvinte. Como é que pode? Então, o surdo pode ajudar um ouvinte? Pode. Claro que pode. Olha, eu aqui. Eu sou prova disso. Né? Então, eu também posso aproveitar e evangelizar? Mesma coisa. Vocês estão me entendendo? Você não pode simplesmente. Ah, ele é ouvinte. Ah, eu não vou falar de Jesus pra ele. Não. Não. Né? A sua mãe e o seu pai que são ouvintes. Mostra Jesus pra eles. Eles também precisam conhecer. Mostra a Deus. Vá aos pouquinhos, né? A tua mãe vai olhar assim. De repente, se sentir emocionada. E o pai também pode sentir aquela emoção. Nossa, ele é surdo. E ele tá falando de Jesus pra mim. Como pode? Você pode fazer isso? Vai. Por favor. Você não pode ficar ali quieta. Não fazer nada. 9,7 milhões. É muito surdo. Então, vamos conhecer agora um pouquinho a história desse trabalho com surdos aqui. Tá? Olha lá. Essa mulher, o sinal dela é este. Vocês conhecem ela? Quem conhece? Levanta a mão. Não? Ninguém conhece? Nunca? Nunca viram? Então, o sinal dela é este. Ela é americana. Ela é americana. Não é aqui do Brasil. Mas ela se mudou aqui pro Brasil. Ela é ouvinte e ela é uma missionária. Aí teve um dia que ela foi numa igreja lá em Campinas e ela tava lá trabalhando, né? E daí vieram duas pessoas surdas. E ela olhou, nossa, então, como que pode? Como é que eu vou ajudar eles? Eles são surdos. Ai, não sei o que fazer. Daí ela começou a se preocupar. Parece que foi coisa do espírito que tocou no coração dela. E o coração dela acelerou e começou, ai, eu preciso, eu tenho que ajudar esses surdos. Como é que eu vou fazer? Então, ela, junto com uma outra moça, essa outra mulher, as duas juntas, ela é a esposa dessa pessoa, e as duas começaram a escrever mil cartas lá nos Estados Unidos, lá na igreja com os surdos, e elas começaram a escrever. Você já pensou em escrever mil cartas? E o que que tinha nessas cartas? Qual que era o tema? Por favor, ajudem os surdos no Brasil, por favor, venham pra cá. E elas escreveram mil cartas assim e enviaram pra lá, lá pros Estados Unidos, pra diferentes estados lá. E todas as igrejas que tinham trabalho nos surdos, elas foram mandando essas cartas e elas ficavam lá, ansiosas, esperando a resposta, né? De repente, de alguma igreja, de alguma coisa. E demorou. Ai, até aqui, veio uma resposta. Era um homem, pastor, ele era ouvinte, o nome dele? Donald. E o sinal dele é este. Ele foi o único que aceitou esse desafio de vir aqui no Brasil, de estar ajudando os surdos daqui. Ele teve coragem de ficar aqui um mês trabalhando, trabalhando, fazendo as coisas, ajudando os surdos, e o Donald é a esposa dele, que é surda. Né? Então, eles sabem o SL, sabem o Libras. E eles sabem esses três sinais. Eles aprenderam aqui no Brasil também um deles. E muito rápido eles conseguiram aprender. Então, em uma semana, 1978, eles começaram o quê? Eles fizeram um retiro para os surdos. E tinham vinte e dois surdos lá. Parece pouco, né? Mas Donald, ele teve coragem. E ele foi lá e ele ensinou durante uma semana sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, que morreu na cruz, o amor por você, e falando, né? E os surdos foram olhando. Nossa, não me explica, eu preciso saber. Ninguém nunca me falou disso. Nossa, eu ia para o inferno. Ninguém me falou como que pode. E começaram aquela loucura. E os surdos começaram ali a aceitar Jesus. E aceitaram Jesus. Os vinte e dois aceitaram Jesus. Esses vinte e dois surdos. Aí depois, né? O tempo foi passando. Aí no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e setenta e nove, fundou a primeira igreja batista de surdos do Brasil, que este é o sinal da igreja. Mas Donald, ele teve que ir embora para os Estados Unidos. Então, um outro pastor teve que aprender rapidinho, Libras, né? O sinal do pastor é esse, ele é o vinte. E ele começou ali a ensinar esses surdos. Esses vinte e dois surdos que aceitaram Jesus. Aí teve um surdo que estava lá, curioso, aprendendo. Ai, eu quero aprender mais. Ai, eu preciso. Como é que eu vou fazer, né? Peraí que eu vou mostrar para vocês quem que é esse surdo. Vocês vão ficar desmolados. Peraí. Tá, já falei, né? Desse retiro. Este é o sinal dele, o nome é Nelson. Ele era jovem. E ele estava lá, curioso, que ia aprender tudo, né? Que ia conhecer as coisas. E ele, aos poucos, ele foi aprendendo. E hoje, Nelson, ele é pastor dessa igreja. Então, é a primeira igreja batista de surdos do Brasil. Ele é o pastor. Lá em Campinas. Então, ele, eu acho que o pastor Salomão já foi lá. Eu acho que ele aceitou Jesus lá com ele para te isolar, não foi? Então. Vocês não sabem, mas o pastor Salomão está velho, está assim. Mas o que aconteceu? Com isso, esses vinte e dois surdos, eles começaram a chamar mais gente, mais surdos para estarem ali no ministério. Mais intérpretes também, eles começaram a ensinar para que esse ministério pudesse aumentar. Mas só em 1979. E antes disso? E os surdos antes disso? Né? Como que ficou? Eles ficaram perdidos pelo mundo, afastados de Deus. Que triste isso, né? Só em 1979 que começou esse ministério, essa história dos surdos serem evangelizados aqui no Brasil, de estarem levando a palavra de Deus. E isso é tão perigoso, né gente? Mas tinha um problema. Os surdos, eles queriam ler a Bíblia, mas não tinham sinal das coisas. Aí teve um homem surdo, esse é o sinal dele? Esse é o sinal dele. O homem dele é pra obedecer. Ele começou a criar esses sinais da Bíblia. Ele que fez Gênesis, Êxodo, Levítico, mas ele não sabia desenhar. E quem que desenhou? O pastor Salomão. Por quê? Porque o Salomão, ele é um profissional no desenho ali. Ele sabe fazer desenhos, mas o Maldesir não sabia. Ele tinha as ideias. Ó, eu acho que vai ser assim. Peraí que eu vou desenhar. Faz aí, que eu vou ver a mão. Mostra pra você. E isso é perfeito, é assim mesmo. E assim que eles começaram. E o Salomão ia lá e desenhava, né? E ele, o Maldesir, ele era solteiro. O Valdecir também era solteiro. E eles ficaram lá, trabalhando despreocupados com os surdos, pra enfrentar o mistério, pra poder ter os sinais da Bíblia. Não é bonito isso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? É, gente, é isso mesmo. Vocês precisam aprender a história. Vocês estão entendendo? Agora, vocês sabem, certo? Ok? Então, o Valdecir, ele é membro e ele é diácono lá nessa igreja. Lembra dessa igreja? A primeira igreja batista de surdos do Brasil. Então, ele é o pastor até agora. Ele está lá. Eu já encontrei com ele, já fiz várias perguntas, né? Porque eu fico curioso. Então, eu fico perguntando, ai, como é que era antes? Como é que é agora? Daí, depois, eu fui pressa uma pessoa e também fiquei perguntando como é que era. Daí, tudo isso, eu resolvi e está aqui no livro, pra vocês conhecerem a história. Ah, você deve estar falando água. Eu entendi. Ah, eu estou entendendo o que você está falando. Então, ele também casou. O Salomão também casou. Graças a Deus, né? Eu pensei que o Salomão ia ficar solteiro. Ia ficar perigoso a coisa, né? Porque ele é todo bonitão, charmoszão, né? Ia ser perigoso. Então, aqui. Você está gostando da história? Estão gostando? A história é bonita, não é verdade? Mas agora, eu e você, cada um de vocês, olha, a gente precisa o quê? Vamos construir o Ministério de Postúrios. O Salomão, eu sei que ele já fez os desenhos, o Valdecir, eu sei que ele criou os sinais. O Donald, ele foi o primeiro que teve coragem de vir aqui no Brasil e estar ensinando sobre Jesus, né? O Meryl também, que teve coragem de escrever as cartas e mandar lá para os Estados Unidos. E agora? Quem tem que trabalhar? Quem tem que fazer? Eu e vocês. Eu e vocês. Na tua igreja, na sua faculdade, na escola onde você estuda, no seu curso, na rua, para os seus amigos surdos, para o teu ministério. A gente não pode simplesmente ficar quieto. A gente precisa sim estar construindo o Ministério de Consumos. O Ministério mais forte, o Ministério mais bonito, que possa influenciar nas pessoas, que possa trazer as revelações de Deus. Então, eu queria estar orando agora. se você realmente quer que Deus use a sua vida para estar construindo essa história do Ministério de Consumos, agora, eu vou pedir para você ficar em pé. Se você realmente quer que Deus use a sua vida, fique de pé. Amém. 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 Vocês estão entendendo? Deus, Ele vai usar a sua vida para estar fazendo esse trabalho no Ministério de Consumos, para se espalhar com todo o Brasil, para que mais igrejas possam surgir, para que mais trabalho construa, para que mais cidades possam estar abrindo seus ministérios. Você realmente quer que Deus use a sua vida? Então, fique de pé. e nós vamos orar por isso. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Donald, cara. Ele teve coragem de vir aqui no Brasil, de estar ajudando aos surdos aqui. Muito obrigada também pela Mary, pela esposa desse pastor que teve coragem de estar escrevendo tantas cartas e enviando lá para os Estados Unidos e uma pessoa, somente Ele, teve coragem de vir aqui, de estar mostrando sobre Jesus. E hoje, os filhos têm os seus ministérios, têm os seus trabalhos em tantas igrejas diferentes. obrigada pela vida pela vida dele, pela vida do Valdecir, junto com o Salomão, que eles estiveram criando esses sinais, né? Tantas coisas da vida, Pai, obrigada pela vida deles. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que construíram esse trabalho e construímos aqui no Brasil, mas agora, nós estamos aqui em pé, porque nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e nós também queremos estar construindo esse ministério e construímos aqui no Brasil. Deus, por favor, nos abençoe, abençoe as nossas vidas, porque nove milhões de estudos é muita, muita gente, e elas precisam, Pai, ser evangelizadas, elas precisam que a gente mostre o Teu amor com força, mostrar o Teu amor por eles, ó Pai, que a gente possa fazer isso. Nós queremos Te agradecer pela nossa vida. Por favor, Senhor, use cada um que está aqui em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.